Eu vou mostrar pra vocês os músculos que se relacionam com a coluna lombar e a gente encerra essa parte aqui, ó. Vou vir aqui. Quais são os músculos que se relacionam com a coluna lombar? Músculo latíssimo do dorso ou grande dorsal, então tá aqui, ó. Através da fáscia tóraco dorsal ele se relaciona com os processos espinhosos lombares, tá bom? Então a gente sabe que o latíssimo do dorso tem origens nas vértebras lombares, sacro, e de T6 até T12. Tá bom? Então ele pega segmento tóraco lombar e sacral quase que inteiro, tá bom? Músculo cerrátio posterior inferior, essas três digitações dele inferiores aqui, ó, elas pegam as vértebras L1. Deixa eu tentar pegar certinho aqui, ó. L2 e L3, ó. Então essas digitações aqui, eles pegam aqui nos processos espinhosos lombares. Então o músculo cerrátio posterior inferior é o músculo respiratório, beleza? Músculo longuíssimo torácico, esse aqui, ó. O músculo paravertebral. Tem origens na coluna vertebral? Ou se tem? Olha só. Ah, não tá boa a imagem. Aqui, ó. Se eu separar ele aqui, ó. Você vai perceber que ele tem origens aqui na coluna lombar, ó. Nos processos espinhosos e parte de inserções nos processos transversos. E vai subindo. Tá bom? Então ele tem relação com as vértebras lombares. Tá vendo por que as vértebras lombares têm processos espinhosos quadrados e fortes? E processos transversos longos, porque eles têm músculos grandes e fortes, que quando você anda, eles têm que te manter em pé. E aí essa tração desses músculos sobre as vértebras lombares, deixa esses processos das vértebras lombares muito mais robustos do que de outras partes do corpo. Tá bom? Esse aqui eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, ó. A princípio, quando vocês olham, esse aqui é o iliocostal lombar, ó. É um dos paravertebrais também. É um dos músculos do grupo dos paravertebrais. A princípio, por enquanto, vocês não conseguem ver bem a relação dele com a lombar. Então eu vou tirar primeiro os músculos de baixo. E aí vocês vão ver a relação dele com a lombar, hein. Esse aqui, ó, é o músculo espinal torácico. O músculo espinal, quando ele tem suas origens e suas inserções nos processos espinhosos, ó. É isso que é o músculo espinal, ó. Então tá vendo aqui, ó, os processos espinhosos aqui, ó. Se você perceber, se eu separar só esse músculo, olha o que ele faz aqui, ó. Ele tem origens nos processos espinhosos lombares. E aí eles se inserem nos processos espinhosos torácicos. Tá bom? Esse aqui é o espinal torácico. Então ele tem relação com as vértebras lombares também, tá bom? Esse é o espinal torácico, tá bom? Ah, Rogério, e o trapézio? O trapézio não, o trapézio não, o trapézio, ele vai até T12 aqui, ó. Ele vai quase até a lombar, ó. Essa aqui é T12, ó. Tá? Então a última origem do trapézio aqui é T12. Então, infelizmente, o trapézio não chega até lá. Tá bom? Aí aqui eu tenho o músculo profundo. Esse é um músculo interessante, ó. Se eu deixar todo mundo transparente, olha isso aqui, ó. O bicho se estende do sacro até a vértebra C2. Esse aqui é o famoso músculo multífidos. Ou os músculos multífidos, né? Que esse nome multífidos, multi é muitas. Fidos é fendas, ó. Tá vendo que ele é tudo recortado, ó? Ele tem várias fendas, ele tem vários recortes aqui, ó. Esse aqui é o músculo multífidos. Tá bom? Então ele tem muitos recortes, muitas fendas. Então ele é um músculo transverso espinal. Então ele tem origens nos processos transversos, lombares, e inserção nos processos espinhosos acima, tá? Então multífidos aqui, ó. Tirando ele, a gente já consegue ver a parte óssea lombar. E olha aqui, ó. Esse aqui é o iliocostal lombar, ó. Tá vendo essas duas digitações do iliocostal lombar, ó? Ele é iliocostal porque ele tem origem no ilíaco e vai até as costelas. Mas ele apresenta duas digitações aqui, ó. Para as vértebras L1 e L2 aqui, ó. Tá vendo? Se eu tirar todo mundo da frente, olha aqui, ó. Tá vendo que ele apresenta duas digitações aqui, ó. Para L1 e L2. Ele pode apresentar também digitação para T12, para L3. Mas as principais são de L1 e L2, tá bom? Ele tem digitações. Então a princípio a pessoa olha aqui assim, ó. O camarada tá olhando aqui e fala, ah, ele tem relação direta, né? Mas a relação dele se dá aqui em L1 e L2, tá? Então se você ver aqui nas origens dele aqui, ó. Então ele tem aqui, ó, relação com L1 e L2, ó. Então aqui é L1 e aqui é L2, tá bom? São essas duas digitações inferiores dele aqui, ó. Tá bom? Esse aí é o músculo iliocostal lombar. Esse é o iliocostal lombar. Tá vendo, ó? Você vai tirando, vai aparecendo as coisas aí, ó. Tá vendo por que é importante você estudar? Quanto mais coisas você vê, mais coisas você aprende. Tá vendo que a gente tem que manter o foco? Eu não tô vendo outras partes do corpo, não. Tô aqui só na lombar. Meu foco é na lombar hoje. Olha o que a gente tem mais aqui, ó. Músculo quadrado lombar, que é esse cara aqui, ó. Tá vendo que a parte lombar do quadrado aqui, ó. Ela se insere aqui nos processos transversos lombares, ó. E ele se estende aqui, ó. Do ilíaco até a 12ª costela, ó. Tá bom? Então é isso que a gente tem aqui, ó. Do ilíaco até a 12ª costela. Esse aqui é o quadrado lombar. É um quadrado meio torto, né? Mas é o quadrado lombar. A parte lombar dele pega os processos transversos das vértebras lombares, tá bom? Então tá aqui o quadrado lombar tem relação com as vértebras lombares. Aqui tem pequenos músculos dorsais, né, do dorso. Que são músculos segmentares, tá? Aqui eu tenho os interespinhosos, tá? Entre os processos espinhosos, tá? O direito e esquerdo aqui. Tá? Ele une processos espinhosos. E aqui eu tenho os músculos intertransversários. Na região lombar eu tenho dois tipos de músculos intertransversários. Os laterais, que são mais robustos entre os processos transversos. Vou tirá-los. Esses aqui, os intertransversários mediais. Eles ficam aqui, ó. Na região dos processos articulares e dos processos mamilares aqui, ó. Tá? Então esses aqui são os intertransversários mediais da coluna lombar, ó. Tá? Então, apesar de serem intertransversários, eles ficam unindo os processos mamilares. Aí é uma coisa louca isso aí. Vamos tirá-los daí. A gente vai deixar tudo limpo. Oblico externo, não. Oblico interno, não. Transverso, sim. Opa, volta aqui, rapá. O transverso abdominal, ele segue junto com a fáscia tóraco-lombar para se inserir nos processos transversos lombares aqui, ó. É como um colete, tá? Esse músculo transverso abdominal, ele age como um colete. Unindo a coluna lombar à linha alba, a parte anterior aqui, ó. Se eu tirar o reto abdominal, olha isso aqui, ó. Você tem um colete aí. Que ele une a linha alba, ele estende-se da linha alba até a coluna lombar. Então, ele fecha ali. Então, o melhor colete que você tem é esse músculo transverso do abdômen aí. Então, ele também tem relação com as vértebras lombares. Melhor exercício para lombar, para reduzir dor lombar, é o abdominal, tá? Então, o abdominal é incrível. Aqui eu tenho o psoas menor, tá? Se vocês perceberem o psoas menor, vou lá nas origens dele, ó. Ele se origina em T12 e L1, tá? Ele pega o corpo vertebral de T12 e L1, tá? Então, é lá que ele pega. Sabe o que é o psoas menor? O psoas menor é o cordão do filé mignon. Isso aqui é o cordão do filé mignon. Então, quando você vai comprar uma peça de filé mignon, se é que isso é possível hoje em dia, que a carne tá o olho da cara, você pega, ó, eu quero um filé mignon, a peça inteira, vem um cordão. O cordão é o psoas menor. Quem quer o filé mignon mesmo? É esse aqui, ó. É o psoas maior. No boi, ele é macio pra caramba. Não tem gosto de nada porque não tem gordura. Porque como o boi anda de quatro, esse músculo aqui acaba não tendo muita serventia pro boi e ele não fica duro. É um músculo muito mole. Esse aqui é o filé mignon. É o psoas maior. Verifica que o psoas maior, ele tem relação com a parte lateral dos corpos vertebrais lombares aqui. Ele pega todos os corpos vertebrais lombares e parte dos processos transversos superiores aqui também. Tá bom? Então, esse aqui é o psoas maior. E aqui, pra finalizar, esses músculos que tem relação com a coluna lombar, a gente não pode deixar de falar dele. Do diafragma. Deixa eu tirar aqui os abdominais do outro lado. A parte lombar do diafragma, que corresponde aos pilares diafragmáticos, você verifica que o pilar direito do diafragma é mais baixo e o pilar esquerdo é mais alto. Tá bom? O pilar direito do diafragma se estende das vértebras L1, L2 e L3. Tá bom? E o pilar esquerdo nas vértebras L1 e L2. Tá bom? Então, o diafragma também tem relação com as vértebras lombares, através do corpo. Os pilares diafragmáticos ficam fixados nas vértebras lombares superiores. Tá bom? Então, se eu tirar agora aqui o diafragma, vocês não vão ver mais nenhum músculo relacionado aqui com as vértebras lombares. Tiramos todos aqui do lado direito. Tá limpinho. Então, esses músculos que eu citei pra vocês aqui, são os músculos que têm relação somente, na verdade não somente, eles têm relação com a coluna lombar e com outras partes também. Tá? Mas como eu tô estudando foco na lombar, eu quero coisa que tenha relação somente com a coluna lombar. Então, esses são os músculos aí que a gente tem na coluna lombar. Tchau. 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 Tchau.